Olá meu irmão, minha irmã, aqui quem fala é o Padre Wagner, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao vídeo de hoje do nosso projeto, Minutos de Cura Interior. Iniciamos nesta semana uma nova série de reflexões e orações chamada A Cura dos Vícios e estamos meditando nesses dias sobre os hábitos. Ontem descobrimos que o hábito é uma qualidade, hoje vamos conhecer que tipo de qualidade o hábito representa. Sem demora, vamos à reflexão de hoje. Nós vimos ontem que o hábito é uma qualidade porque ele nos define, nos identifica, mostra quem nós somos. Se as nossas ações por si só já contam um pouco sobre nós, muito mais reveladores do nosso caráter são os nossos hábitos. Hoje, nós vamos aprofundar um pouquinho mais neste assunto, tentando entender melhor qual é a qualidade de um hábito. Para isso, comecemos falando sobre os tipos de qualidade enumerados por Aristóteles. Ele dizia que existem dois tipos de qualidades, as naturais e as adventícias. Qualidades naturais são aqueles atributos, aquelas características que existem em nós e que não se perdem. Por exemplo, a forma humana de uma pessoa. A forma de uma pessoa é a qualidade que identifica alguém como um ser humano. Enquanto vida tiver aquela pessoa, ela carregará consigo essa qualidade que lhe é natural, ou seja, essa pessoa já nasceu com ela. Outro tipo de qualidade é a adventícia. A qualidade adventícia é aquela que vem de fora, que não trazemos conosco ao nascer. Como exemplo, podemos citar a disposição e o hábito. Tanto a disposição quanto o hábito são coisas que nós não nascemos com eles, mas aprendemos com o tempo, com as pessoas. São práticas que, aos poucos, nós vamos incorporando em nossa vida. Vamos a um exemplo para facilitar a sua compreensão. A disposição e o hábito de ler. Ninguém nasce sabendo ler. A gente aprende a ler à medida que vai crescendo e, dependendo das circunstâncias, vai criando gosto pela leitura e o hábito de ler. Essa disposição e esse hábito, que nós não nascemos com eles, representam aquilo que Aristóteles chama de qualidade adventícia. Agora, a parte mais preocupante. Para Aristóteles, o que caracteriza a qualidade adventícia é que, como é produzida a partir de fora, isto é, não vem do nosso interior, ela pode se perder. Dizendo de outro modo, as nossas disposições, os nossos hábitos, por melhores que eles sejam, podem ser perdidos. Você deve estar dizendo agora, ué padre, mas no vídeo anterior o senhor disse que os hábitos não se perdem. Peraí, lembre-se, eu não disse que eles não se perdem. O que eu disse é que uma ação, depois que viram um hábito, dificilmente pode se perder. E não há erro algum em falar isso. Aristóteles dizia que as qualidades adventícias podem se perder de duas formas, facilmente ou dificilmente. A boa forma física, o corpo malhado, por exemplo, é uma qualidade adventícia que pode ser perdida facilmente. Experimente comer um pouco além da conta, ou ficar um bom tempo sem ir na academia e você vai ver o que acontece. Já o hábito, que também é uma qualidade adventícia, se perde com mais dificuldade. Perceba, tanto os bons hábitos quanto os maus hábitos, nós podemos perdê-los. Isso é um fato. Mas essa perda, ela não acontece tão facilmente. Para você que tem medo de perder um bom hábito que adquiriu, isso é uma ótima notícia. Mas para você, que deseja perder logo um hábito ruim, que talvez até por influência de alguém acabou adquirindo, a notícia não é tão boa assim. Você vai levar um bom tempo para perder esse mau hábito. Lutar contra ele você pode, só não pode desistir. Oremos. Ó Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus nosso Senhor, hoje nós iremos te agradecer por mais um dia e por todas as bênçãos já recebidas e a receber em nossa vida. Muito obrigado, Senhor, pelas boas disposições, pelos bons hábitos que com a Tua ajuda nós aprendemos a desenvolver. Dá-nos, ó Pai, a graça de manter esses bons hábitos sempre vivos em nossa vida, sem deixarmos que jamais se percam. Mas hoje nós também te pedimos, ajuda-nos a perder aqueles maus hábitos que adquirimos e que hoje sabemos que não nos fazem bem. Hábitos que depõem contra o nosso caráter, contra a nossa honra e talvez até contra a nossa imagem de cristãos. Ajuda-nos, Senhor, a lutar contra tudo aquilo que fazemos e que não é do Teu agrado. Queremos viver e agir conforme a Tua palavra e a Tua vontade. Que desça sobre nós a bênção desse Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.